Eu não vi que horas são, beleza, ainda dá tempo de fazer mais umas duas quests antes de dormir. Aqui está o treco! Oh, você realmente trouxe de volta. Mas é claro! Eu pensei que você seria como as outras pessoas da ilha. Bom, eu sou de outra ilha. Opa! Thunder! Valeu aí pelo follow! Você deve ver isso. Deve ser isso. Aqui, eu vou te pagar por isso. Opa! Alguém pagando pelos meus trabalhos, pelo menos. As pessoas aqui me pedem coisas e nunca me tagam. Alguns me tagam, mas a maioria só passa a perna em mim. Ah, conforme está indo... Melhor. Como esse material, eu vou consertar os no piscar-tubo. Você pode levá-lo de volta para o Taka? Tenho certeza que ele está desesperado. Com certeza! Beleza, então... Já pega aqui os caminhos alternativos para chegar no lugar. Kaleb consertou seu forno. Muito obrigado, criança. De nada. É um forno bem estranho. É um cabal, um tipo especial de forno. Te permite fazer novas receitas diferentes. Bom, eu não deveria ter um desses. Bom, então fique com ele. Sério? Eu poderei cozinhar pratos como seus. Com perseverança e dedicação, talvez. Cada grande chefe deve ter ferramenta de cozinha de qualidade. Eu seria uma grande chefe. Você vai ver. Trocamos fornos. Aqui a gente não troca figurinhas. A gente troca forno. Vamos embora dessa ilha. Tchau. A Nopopa não está aqui. Que estranho. Ele sempre fica próximo dessa área. Onde ela foi? Talvez ela tenha ido ao templo para pegar combustível. Ai, sério? Nesse horário ela vai para o templo? Aí. Pronto. Já tenho mais uma quest pronta para entregar. Só vamos ver o que é... Nossa, o gato teleportou para cá, né? Acho que era aqui o templo. A minha energia está... Peraí. Ah, não. Achei que tinha uma fruta ali. Tem frutas jogadas no meio do caminho. E aí? Nopopa, você está aí? Quem é esse? Ah, o Blue me chamou. Mas esse não é meu nome espiritual. É, Blue me chamo, né? Eu tive uma conversa bem interessante com o Nopopa. Você conversou com ela? Nopopa me falou como você a encontrou. E que vocês são melhores amigas, Kola. Oh, como você sabe meu nome? O que você disse? Oh, sim, eu vou contar para ela. Você deve pegar os tributos... Ou pagar os tributos para a fonte de Maula, a seiva espiritual de Mara. Você quer zerar as fontes de combustível? Não é apenas combustível. Maula é a vida. Ah, agora você mencionou. Eu nunca fui tão respeitosa. Eu só pegava sem dar nada em troca. Você tem feito isso muito bem. Não é bem assim você se sentir decaída. Isso é normal. Todos nós precisamos nos sentirem bravos vezes. Precisamos ser bravos. Você não pode carregar o peso do oceano em seus ombros. Como? Agora, vai pegar os tributos da fonte. Entrega suas frutas e vegetais. Os seus melhores alfaces. Ah, ok. Já tem alface. Eu realmente não sei por que eu ia estar aqui. E aí, eu sempre me conto histórias sobre o Cordeiro de Mara. Mas isso, Mara, aquilo. Mara é só o mar. Não é tão importante assim. Embora eu achava o mesmo sobre as fontes. E elas me parecem ser bem importantes para as pessoas daqui. O Maula emite uma energia especial. Mas Sae me insistiu demais em todas essas histórias sobre a responsabilidade. Eu falo igualzinha a minha iaia. Talvez eu devesse ouvir ela. Todo mundo aqui parece estar precisando de ajuda. Eles deveriam ajudar entre eles e me deixar em paz. Eu nem sei por que eu deveria, queria tanto assim, sair da minha ilha. Eu estou sendo extorquida, moço. Estou sendo extorquida. Surgiu uma pessoa. Olá, você está perdida? Na verdade, não. Que garotinha engraçada. Você é daqui mesmo? Sim, mais ou menos. Que bom. Mas quem que tá? Ah, o homem ali atrás. Onde estão seus pais? Eles não estão por aqui. Oh, não. Você poderia mandar uma mensagem para o seu tutor, o seu adulto responsável? Eu acho que sim. Eu sou o Fink Shen. Eu venho de um lugar muito distante. Um planeta chamado Débora. Nós estamos procurando por lugares lindos em Mara para adquirir propriedades. Se o seu pai ou tutor legal tiver uma pequena casa ou campo, nós estamos estressados em comprar. Bom, eu tenho uma ilha. Você? Como? Ela é pequena, mas eu gosto dela. Você poderia me dar o endereço? Eu não acho que seja uma boa ideia. Quanto você quer por ela? Nada. É minha ilha. Bom, nós temos muito dinheiro. Você pode fazer o que quiser com tanto dinheiro, como comprar uma moção, uma piscina. Eu não estou interessada. Ninguém rejeita os hélites. De um jeito ou de outro, nós encontraríamos sua ilha. Eu acho que não. Todos nós que habitamos esse planeta valem tão pouco. Todos os que habitam esse planeta valem tão pouco. Você tem apenas alguns barquinhos e umas casinhas. Eu não sei o que o barão espera conseguir nessas águas miseráveis. Nós deveríamos simplesmente queimar todo esse planeta. Então me cuidado com suas palavras, ou eu vou falar tudo para sair. Isso é uma ameaça. Eu quero Ever mais sair desse planeta de uma vez. Nós é que o trajaremos novamente, pirralha. Isso é uma desagradável. E eu deveria contar para essa Amy. Mas eu vou levá-la um lanche da tarde, assim, na página de lá. Tá bom, então. O mar é maravilhoso. É bem isso? O mar é maravilhoso. O mar é maravilhoso. Como você poderia me trazer umas coisas, por favor? O que seria? Eu gostaria de um pouco de papel. Só uma folha seria o suficiente. Ok. Tá aí. Trouxe papel para você, mas... Para que você precisa? Gosto de fazer barquinho de papel. Os espíritos são fascinados neles. Nós os vemos voçando pelo mar e assistimos desaparecer. Ou eu pensei que você fosse escrever uma carta. Eu não preciso de cartas. Há outras formas de se comunicar. Entendi. Aqui, pega um barquinho para você. Ah, legal. Ele fez um barquinho para mim. O jogo não era calmo, né? Aí vem um maluco aqui, mano. Como isso poderia acontecer? Nossas situações são perfeitas. Ah, rapaz. Peraí, menino. Nós estamos quase che... Ih, dormi no meio da praça. Bem, sabe uma coisa que eu tenho? Comida. Bem, agora que eu tenho as coisas aqui para o taco, eu já vou entregar para ele. Cara, tem uns aliens aqui. É muito engraçado. Não é que esses bichos aqui não sejam aliens. Parece que está fechado. Caramba, das dez... Ô, droga. Ô, Zou. Zou, Zou. Tio, tá de sacanagem com a minha cara. Esse jogo é muito doido, cara. Ah, essa aqui abre que horas? Das dez horas também. Mas já vai abrir. Meu, boa água. Fiquem hidratados. Aí, nossa, a menina spawnou aqui na minha frente. Eu trouxe os peixes. Ah, bem a tempo. Maiô, você tem o peixe que eu te pedi? Sim, aqui está. Eu os trouxe do mercado de peixes. Muito obrigado, Maiô. Você ajudou bastante. De nada, chefe. Ei. Desculpe, criança. A vida não é fácil. Certo. Então você deveria saber que o Tapolho não era exatamente um pirata. Era falso. De um parente de onze que era preguiçoso. O quê? Você mentiu para mim? Você mentiu para mim? Ah, agora estamos quises. Que filho da mãe. Que tão... Tô a pé afina, cara. Não fazer as pazes. Eu vou te dar essa mochila croissant. O que há com isso? Nada. É uma ótima mochila. Onde você conseguiu isso? É minha. Sempre pertencer à minha família. Ah, eu não sei não. É sério? Tem certeza? É verdade? Ah, obrigada, eu acho. Isso vai me enfiar numa enrascada. Com isso eu tenho o suficiente para três semelhadoras. Obrigado. Como eu gosto de perder esses pequenos recadinhos? Ah, vou até pedir mais então. E você me ensinará a cozinhar? Talvez. Aqui, a minha última colheita. Caraca. Batatinha frita. Não, essa mochila croissant. Maia me deu ela. Ela era a minha mochila. Sério? Oh, não. Pegue. Não, não me faz falta. Pode ficar. Eu ainda tô tendo uma. Ah, eu vou te passar uma mochila nova. Eu vou passar nesse portaria? Claro que não. Claro, porque eu não me fio dessas classes. Ei, criança, você não poderia ficar por aí com todas as pessoas. Mas, esse é o mar de praia. Esse é o estabelecimento de praia. Todos se chamam de par de praia. O par da praia de Itaca. Eles podem chamar como quiser. Esse é o meu templo. Aqui é onde a magia colinária acontece. Não posso ver? Não. A menos que você queira se tornar uma minha aluna. Eu posso? Sim. Mas, primeiro, eu preciso de uma prova de suas habilidades. Traga-me o prato que você mesmo preparou. Sim, ajuda. Fechado. Eu vou trazer uma salada. Bem, vamos lá. Você vai fazer a salada. Cada vez mais coisas pra fazer. Ahn... Vou falar com o gato aqui. Oh, coi. Estou com problema. O que houve? Meus fones de ouvidos estão quebrados. Ah, eu não consigo mais ouvir música. Ahn... Eu posso levá-los para a Kaji para que ela possa pará-los. A Kaji? Eu não tenho nada escrito sobre ela. Ela deve ser uma moça jovem. Sim, ela é minha amiga e ela é bem legal. Amiga, né? Com meia dúzia de palavras. Se a de uma vez ela pode resolver isso. Ih, rapaz. Já... Nossa senhora. Não vou fazer nada pro lado. Não, eu vou falar com o Caleb. Vai que ele quer que conserte coisas também. Pelo amor de Deus. Esse povo aqui... É muito folgado. Galebe, você tem algum prato favorito? Sim. O que? Pra ela. Eu não sei o que é. É feito com arroz. E coisas. Que tipo de coisas? Tomate. Pimento. Arroz. Quer que eu faça um pouco para você? Ok. Sim. Eu acho que as cenouras vão combinar também. E abacaxi? Eu não sei. Eu não tenho semelha de abacaxi, menina. Deixa eu ver o maluco. Tá fechando, ó. Bom, nada ou mal. Aqui, pega esse uniforme. De agora adiante, você aprenderá a lutar com o porão. Ah, quanto tempo você está aqui. Um pouco. Uniforme de cozinheira. Obrigada, Kuo. Então, eu poderia seguir com minhas entregas de comida. E nada, Bram. Eu sinto muito que a Mayu fez tanta bagunça. Se você tiver algum problema com ela, me diga, ok? Me desculpa, o senhor não tinha atado. Pra falar. E aí, como estão as coisas com o Alan? Eu não conheço e não estou entrasado em conhecê-lo. Por quê? Ele quer ser um grande chefe, como você. Eu não quero ser um grande chefe. Eu quero ser um masterchefe. Com o meu pai e minha avó antes dele. Grandes mestres cuidam-os. Ah, bom. Para o mestre, seu avental está sempre sujo. Isso não tem nada de errado. Apesar de eu só ter um... Alô, não me traga algodão e fio. E eu parei o novo avental. Ao seu serviço, mestre. Só faltam os fios. Só o algodão. Mais ou menos, eu tenho. Ai, vamos lá. Mas que a cabia. Menina. Kuo, você quer ser a pirata? Ah, eu acho que não. Só para que você não se aventa a treveirinha. O que é? É o que não é muito a minha cara. Tenho certeza que você não vai até a ilha misteriosa e toque na árvore. Ah, vai mais alto. Por quê? Assim você ganharia meu respeito. E nada mais? Bom, eu posso te dar um pouco de fajitas e um beijo de gato. Fechado. E nada mais, nada de beijo. Ai, me te passaram a perna. Ah, deve ser para o velho novo. Como se diz? Como? Não venha com charades para cima da gente. Você tem que falar por favor e obrigado. Ah, obrigada a você. Agora deve ser para ele. Bom, ok. Sinto que de novo eu fui. Essas duas aqui tem muita cara de que passa a perna em todo mundo. É o suficiente? Sim, muito bem. Você não vai me agradecer? Não vai necessitar que se eu tivesse achado em um plano de pensão, talvez eu considere. Eu não acho que seja interessada nisso. Então cai a fora do banco e tem pessoas esperando. Mas não tem ninguém. Ele fala para ser educado, mas é um filho. Entregue para ela, obviamente. Ah, Akaji, posso te pedir um favor? Trouxe esses fones de ouvido quebrados. Hum, vejamos. Não vai ser difícil repará-los. Só vou colocar esses dois cabos juntos, apertá-los e... Prontinho. Muito obrigada. São os seus? Não, são do Onzo. Ele é uma criança gato bem legal. Eu tenho a sensação de que você disse para todo mundo. Porque é verdade. Beleza. O que é isso aqui? Oh, o para-fogo. Pelo menos eu tenho uma pá para resolver isso aqui. Caracas. Ok. As coisas da menina já foram... Drogue. Acho que é desse carinha aqui eu não tenho mais nada. Eu tenho que esperar. Acho que... É. Não, não. Tem coisa assim. Quando ele fala... Não. Para avançar ele tem que ir. Akila, você sabe alguma coisa sobre os tipos de Mara? Eles são bem interessantes. Sem dúvida. Eles são peças especiais de arquitetura. E sobre sua história? Para ser honesto, eu não sei muito sobre isso. Tenho um livro sobre eles. Eu não me lembro o nome mais. Ele tem uma espiral na capa. Eu acho que eu vi um livro com uma espiral. A Sai me tem. Tá bom. Depois eu falo com ela. Eu trouxe seus fones de ouvido. Estão funcionando? Sim. Muito obrigada, Kumi. Não me agradeço. Agradeço a Akaji. Eu vou escrever o nome dela no meu diário. Akaji é consertadora. E pelo fogo... Braços grandes... Kowa será... Como ela pode crescer? Kowa, eu sou um convocente muito forte. O que seria? Uma diária diz que Taka costumava criar um camarão muito bom. Mas eu perguntei pra ele e ele decidiu parar de fazer há muito tempo. Ah, esse Taka é muito teimoso. Eu acho que não vou experimentar esse macarrão. Esse camarão? Macarrão. Ah, eu posso falar com ele. Eu também quero experimentá-lo. Pergunte a Taka sobre o seu famoso. Tá bom. Já que a gente tem que ir pra praia mesmo. A gente aproveita e a gente tem que fazer. Taka, você poderia preparar macarrão pra mim? Impossível. Por quê? É um prato que o meu mestre costumava preparar. E ele me obrigava a fazê-lo. Essa história é missão familiar. E você não faria ele pra mim? Nem pelos sérios tempos? Talvez, mas só se você trazer os ingredientes. O meu mestre costumava abrir a taverna toda à noite. As pessoas costumavam trazer os ingredientes e ele cozinhava o que eles pediam. Sempre vinham pessoas estranhas. Parece incrível. Vou trazer tudo pra você precisar. Nossa, lá vamos nós. Deixa eu entregar aqui as coisas pra menina. Aqui está a sua mochila. Por que você está cheia de terra? Eu a encontrei assim. Enfim, não podemos fazer nada sobre isso. Aqui, pegue essa gorjeta pelo inconveniente. Uou, é isso que eu posso. Desculpa, criança. Você poderia tirar uma foto minha? Como? Com uma câmera. Uma foto? Você sabe o que é isso? Ah, eu acho que não. Aqui, pegue a câmera. Tenta tirar uma foto minha. Se ficar boa, pode ficar com ela de presente. Claro. Não ficou nada mal pra sua primeira foto. Obrigada. Eu nem tirei foto, mas tudo bem. Aqui, pra você. Tire todas as fotos que você quiser. Uou, que legal. Agora eu tenho uma máquina pra tocar. Desculpa, criança. Eu acho que eu tenho algo errado com a minha rede. Oh, porra, eu sinto muito. Você se importa em se arrumá-la? Eu não sei como. Bem, não deve ser tão difícil. Um pedaço de corda, um pouco de madeira. Eu acho que seria suficiente. Entendi, eu vou buscar. Nossa, meu Deus, o povo é muito focado.